Bora, bora pra balada Quero chamar a mulherada Bora, bora pro boteco Eu quero é meme ser o caneco Essa é a puta J.R.O. na reforma O fogo que balança você Em nome de Toma, transportes e mudanças Esse é meu patrão Eu levo três, quatro, cinco de uma versão pra virar Hoje comigo não vai ter a saideira Sou valorinha morena O povo canta e grita Ei DJ, aumenta a frequência disso aí E a gente quer curtir Bebês dançaram até cair Bora, bora pra balada Quero chamar a mulherada Bora, bora pro boteco Eu quero é meme ser o caneco Bora, bora pra balada Quero chamar a mulherada Bora, bora pro boteco Eu quero é meme ser o caneco Eu levo três, quatro, cinco de uma versão pra virar Hoje comigo não vai ter a saideira Sou valorinha morena O povo canta e grita Ei DJ, aumenta a frequência disso aí E a gente quer curtir Bebês dançaram até cair Bora, bora pra balada Quero chamar a mulherada Bora, bora pro boteco Eu quero é meme ser o caneco Bora, bora pra balada Quero chamar a mulherada Bora, bora pro boteco Eu quero é meme ser o caneco Bora, bora pra balada Quero chamar a mulherada Bora, bora, bora pro boteco Eu quero é meme ser o caneco Bora, bora pra balada Quero chamar a mulherada Bora, bora pro boteco Eu quero é meme ser o caneco Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, seu bom Bombeiro Vou apagar esse seu fogo Embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom Bombeiro Vou apagar esse seu fogo Embaixo do chuveiro Alô, Planalte no Bahia Show! O seu disco ou 93, me chamou mais uma vez Dizem que eu não era emergência, meu amor E o beijo que eu te dei, o amor que a gente fez Marcou, marcou, pra ganhar o seu calor Debaixo do cobertor, sou eu, sou eu, meu amor E seja lá onde for, Maranhão Salvador É só me chamar e eu vou, eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo, embaixo do solveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo, embaixo do solveiro Vai! Solte o som, velho e lendo na CD, o moral de Macaúbas O seu disco ou 93, me chamou mais uma vez Dizem que eu não era emergência, meu amor E o beijo que eu te dei, o amor que a gente fez Marcou, marcou, pra ganhar o seu calor Debaixo do cobertor, sou eu, sou eu, meu amor E seja lá onde for, Maranhão Salvador É só me chamar e eu vou Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo, embaixo do solveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo, embaixo do solveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo, embaixo do solveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do solveiro Vai! Me diz a verdade, me disseram que está casando Tu não sabe como estou sofrendo, escuta aí o que eu vou te dizer Vieram falar que atentos você tava me enganando Já tava até fazendo outros planos e que um dia ia me deixar Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia sem me enganar, você não sabe o que é amar Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia sem me enganar, você não sabe o que é amar Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei somente a você Dei todo o meu amor, mas você não cuidou Tô chorando por ti, sofrendo por ti, escrevendo por ti Você nem aí, só foi eu me entregar Pra você me deixar pra lá Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia sem me enganar, você não sabe o que é amar Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia sem me enganar, você não sabe o que é amar Me diz a verdade, me disseram que está casando Tu não sabe como estou sofrendo, escuta aí o que eu vou te dizer Vieram falar, que há tempos você tava me enganando Já tava até fazendo outros planos, e que o dia ia me deixar Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia sem me enganar, você não sabe o que é amar Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia sem me enganar, você não sabe o que é amar Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei Somente a você, dei todo o meu amor Mas você não cuidou Tô chorando por ti, sofrendo por ti Escrevendo por ti, você nem aí Só foi eu me entregar, pra você me deixar pra lá Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia sem me enganar, você não sabe o que é amar Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia sem me enganar, você não sabe o que é amar O vizinho sabe, o vizinho sabe, para de perturbar O vizinho sabe, o vizinho sabe, o vizinho sabe Aumenta o som aí, só que teve, vizinho chato Solte o som, velho lá na CD, o moral de Macaúbas Eu sou o cara alegre, mas o meu vizinho é chato Quando ligo meu som, ele fica irado Sou o cara alegre, mas o meu vizinho é chato Quando ligo meu som, ele fica irado Disco 90, me denunciar Estamos na polícia e escuiabando Fala que eu não presto, só faço zoada Puta que pariu, vizinho, que coisa mais chata Ô vizinho sato, ô vizinho sato, para de perturbar Ô vizinho sato, ô vizinho sato, ô vizinho sato Aumenta o som aí, só que tem vizinho sato Ô vizinho sato, ô vizinho sato, para de perturbar Ô vizinho sato, ô vizinho sato, ô vizinho sato Aumenta o som aí, só que tem vizinho sato Soca o negócio aí J.E.J.R. Forró Eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho é chato Quando ligo o meu som, ele fica irado Sou um cara alegre, mas o meu vizinho é chato Quando ligo o meu som, ele fica irado Disco 90, eu me denunciando Estamos na polícia e escurrapando Fala que eu não presto, só faço zoada Puta que pariu, vizinho, que coisa mais chata Ô vizinho chato, ô vizinho chato Para de perturbar, ô vizinho chato Ô vizinho chato, ô vizinho chato Aumenta o som aí, só que tem vizinho chato Ô vizinho chato, ô vizinho chato Para de perturbar, ô vizinho chato Ô vizinho chato, ô vizinho chato Aumenta o som aí, só que tem vizinho chato Isso é JL do forró O som que balança você Made em Brasil, recusa imitações Ô vizinho chato, ô vizinho chato Pode copiar, pode copiar Ô vizinho chato, ô vizinho chato Pode copiar, pode copiar Música Alô, só falou Eu e você Você e eu Assim Boladinho, boladinho Música A gente erra quando fica longe um do outro Porque tudo se ajeita ao te encontrar de novo Mas quando estamos juntos, só eu que envolvo Música E toda vez eu me entregue e sempre me do mal Você só pensa no agora e nunca no final E toda vez eu sempre acabo entrando no seu jogo Eu tento fugir, você tenta me agarrar Toda vez é assim, sei que nunca vai mudar E nem se vai e volta, nem se chove e não molha A gente se estranha e se acertar na mesma hora Um dia eu me atende e no outro você desliga Se a gente se prende e num minuto a gente briga Se for um larga você já tenta me prender E jura que nunca mais vai me fazer sofrer Um dia eu me atende e no outro você desliga Se a gente se prende e num minuto a gente briga Se for um larga você já tenta me prender E jura que nunca mais vai me fazer sofrer J.E.A.K.A.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O Se você tenta me agarrar, toda vez é assim, sei que nunca vai mudar E nesse vai e volta, nesse chove e não molha, a gente se estranha e se acertar na mesma hora Um dia eu me atende e no outro você desliga, se a gente se entende e num minuto a gente briga Se fala um larga, você já tenta me prender e jura que nunca mais vai me fazer sofrer Um dia eu me atende e no outro você desliga, se a gente se entende e num minuto a gente briga Se fala um larga, você já tenta me prender e jura que nunca mais vai me fazer sofrer Um dia eu me atende e no outro você desliga, se a gente se entende e num minuto a gente briga Se fala um larga, você já tenta me prender e jura que nunca mais vai me fazer sofrer Um dia eu me atente, no outro você desliga Se a gente se entende, num minuto a gente briga Se fala em larga, você já tenta me prender E jura que nunca mais vai me fazer sofrer A gente erra quando fica longe um do outro Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem o beijo, sem o corpo, tá? Se não deixou de falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Essa beira eu tô arrependido, que eu não falei no seu ouvido A frase de amor que não falei, nosso cobertor Sentimento proibido, até parece impossível Quer saber ou necessito, tem de volta o seu calor Sua boca é minha, não vim na minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, não vim na minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca é minha Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem o beijo, sem o corpo, tá? Se não deixou de falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber ou tô arrependido, que eu não falei no seu ouvido A frase de amor que não falei, nosso cobertor Sentimento proibido, até parece impossível Quer saber ou necessito, tem de volta o seu calor Oh, 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 oh Sua boca é minha, não vim na minha No que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, não vim na minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boa campinha Coladinho, coladinho Em nome de Tonimar, transportes e mudanças Esse é meu patrão Ser que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás E que não nos dá um valor Eu sei Que a gente não anda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê J-E-N-O-T-A-R-4 O sonho que balança você Eu sei Que a gente não anda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Jora não beber Jora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Jora não beber Jora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Jora não beber Jora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Jora não beber Jora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Jora não beber Jora não beber Ela não beber Ela não beber Ela não beber Pegue suas coisas Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento Eu acredito 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 Um som Um som que balança você Você sabendo Jeuro muito É o rumo Eu acredito Eu venho Nós perdão Quando você Já me deram Ela me deram Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro, tanto é sair com o dinheiro Tá no táxi que eu vou pagar Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair, ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Exclusividade Seu coração vai bater mais forte Guarde suas frases decoradas pra você Aquele eu te amo que devia me dizer Não quero mais te ouvir e nem te ver Não se esqueça de levar contigo tudo que me deu Tô devolvendo a aliança com o nome ter Junto com as mentiras E eu cegamente acreditei Não sei porque eu mais confiei E eu tinha fé Que era amor Mas só Se quer saber o que é pior Esse final já sente cor E agora não tem jeito Me perdeu e chora Grita e implora Que essa é a lei da vida Não me deu valor Me perdeu e chora Grita e implora Que essa é a lei da vida Olha o que plantou E eu cegamente acreditei Não sei porque eu mais confiei E eu tinha fé Que era amor Mas só Se quer saber o que é pior Esse final já sente cor E agora não tem jeito Me perdeu e chora Grita e implora Que essa é a lei da vida Não me deu valor Me perdeu e chora Grita e implora E essa é a lei da vida E essa é a lei da vida Olha o que plantou Me perdeu e chora Grita e implora E essa é a lei da vida Não me deu valor Me perdeu e chora Grita e implora E essa é a lei da vida Olha o que plantou Vai pega gelo babão Pega gelo babão Respeita a autoridade Aqui queimando Pai pega gelo babão Pega gelo babão Respeita a autoridade Aqui queimando é o patrão Solte o som Velão na CD O moral de Bacaúbas Parou O patrãozinho chegou Vou arrumar a mesa ali na pente do senhor Gastrando é ciúmes É tipo bem a vontade Gastrando uma lua aqui pra minha majestade Ô patrãozinho se quiser pode pedir Minha função é essa Tô aqui pra te servir Ô patrãozinho se quiser pode pedir Minha função é essa Tô aqui pra te servir Servir, servir Vai pega gelo babão Vai pega gelo babão Respeita a autoridade Aqui queimando é o patrão Vai pega gelo babão Respeita a autoridade Aqui queimando é o patrão Vai pega gelo babão Vá pega gelo babão Respeita a autoridade Aqui queimando é o patrão Vá pega gelo babão Vá pega gelo babão Respeita a autoridade Aqui queimando é o patrão Em nome de Tony Matrans Portes e mudança Esse é meu patrão Parou O patrãozinho chegou Vou arrumar a mesa ali na pente O senhor Gastrando é ciúme É de burpenha vontade Gastrando uma lua aqui pra minha majestade Ô patrãozinho se quiser pode pedir Minha função é essa Tô aqui pra te servir Ô patrãozinho se quiser pode pedir Minha função é essa Tô aqui pra te servir Servir, servir Vai pega gelo babão Vai pega gelo babão Respeita a autoridade Aqui queimando é o patrão Vai pega gelo babão Vai pega gelo babão Respeita a autoridade Aqui queimando é o patrão Vai pega gelo babão Vai pega gelo babão Respeita a autoridade Aqui queimando é o patrão Vai pega gelo babão Pega gelo babão Respeita a autoridade Aqui queimando é o patrão Ei, mãe, fala pra vovó aí Ela é aposentada, mãe A senhora também é, né? Ei, mãe, preciso de três mil reais A galera tá montada, mãe Quero comprar minha chineira Todo mundo tem chineira Os meus amigos têm chineira Minhas colegas têm chineira As novinhas têm chineira Conheço o tal de Fuscão, Paraguai Boa, beirinha, tamo junto JL é top E vamos nós? Ei, mãe, fala pra vovó aí Ela é aposentada, mãe A senhora também é, né? Ei, mãe, preciso de três mil reais A galera tá montada, mãe Quero comprar minha chineira Todo mundo tem chineira Meus amigos têm chineira Minhas colegas têm chineira As novinhas têm chineira O ex do tal Fuscão, Paraguai Todo mundo tem chineira Meus colegas têm chineira E as novinhas têm chineira JL é top JL é top E o forró O forró O som que bala pra você Ei, mãe Ei, mãe Tô indo pra balada pé Botar a pé de madrugana, mãe Fala com a vovó E vê qual é, né? Ei, mãe Preciso de três mil reais A galera tá montada, mãe Quero comprar minha chinerai As piriquete tem chinerai Os mamangio tem chinerai Os cachaceiros tem chinerai As gostosas tem chinerai Até as pipa tem chinerai Os raparigueiros tem chinerai O JL tem chinerai Todo mundo tem chinerai E daí se eu pego todas Eu me lembro eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo E daí se eu pego todas Eu me lembro eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo Alô Edson Carreto, esse é moral JL, JL, forró, forró O som que balança você Há 24 horas e 43 segundos Ela me deu fora E contou pra todo mundo Oh, dizem que eu não valho nada E eu durmo e eu durmo, acordando nas calçadas Ela falou que pra mim nunca voltava Mas foi só me ver com outra Foi aquela cachorra E daí se eu pego todas Eu me lembro eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo E daí se eu me lembro E daí se eu pego todas E daí se eu pego todas E eu me lembro eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo Em nome de mim Em nome de Tonimato, transportes e mudanças Esse é meu patrão JL, JL, forró Há 24 horas e 43 segundos Ela me deu fora E contou pra todo mundo Oh, dizem que eu não valho nada E eu durmo e bebo, acordando nas calçadas Ela falou que pra mim nunca voltava Mas foi só me ver com outra Foi aquela cachorra E daí se eu pego todas Eu me lembro eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo E daí se eu pego todas Eu me lembro eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo E daí se eu pego todas Eu me lembro eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo E daí se eu pego todas Eu me lembro eu tô solteiro Tá falando mal de mim, tá com dor de tudo ver